Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, tranquilidade máxima Mano, desculpa aí, a filmagem tá desse jeito, porque meu capacete de filmagem zoou Tá ligado? Espero que o ângulo aí esteja a vontade, que o microfone também É... Mas é um teste também, eu gosto dessa filmagem em cima, sei que vocês não gostam, mas... Vamos dar uma diferenciagem um pouco, né? Tô aqui no Pânico Escolar, deixa seu like, se inscreva no canal Tô agora, meu caralho! Tumutuando, tô toda na quebrada! Bagulho chave, hein moleque! Chavão! Mano, tô de Juliette aqui Tô de Arai na cara, tio, deixa eu dar uma olhada aqui no... Na Camerations, o bagulho tá muito em cima, tio, parecendo um Motolink, mano Mas foi o único jeito de eu gravar pra vocês hoje Me perdoe aí, certo tio? Tá ligado, né? Favela, eu deixei o capacete aí no estaciona E aí o pessoal zoou a parte do queixo, tá ligado? Então... Vai bandida, vai que não está monstro Deixa o retrovisorzinho assim meio de lado, ó Já fica no pé Gostou, né? Vê quem não olha, tio Juliette na cara, Araizão, Mizuneira Coringa e Zalana Só vim entre em choque e falar Meu Deus Calma aí, eu vou aqui, calma Cuidado aqui, que aqui tem um radarzinho Pegar aqui pra direita Pegar aqui pra direita Que vamos encostar no alê Vem com nós, família, caralho O bagulho tá bem errado, hein? Vem com que tem radar Dá Já foda Vem com nós Vem com nós Já foda Já foda Tocada a mão Tocada a mão Vem com nós Caralho, o microfone saiu do capacete, tio Meu Deus Me perdoa aí, tio Me perdoa aí, família É foda, né, tio Você deixa os bagulho tudo certo, mas É complicado É complicado, né, família Às vezes chega a rapaziada aqui Que me assiste, acaba pegando no capacete Mas normal, tio, normal Tá tranquilo Tá em paz Tá em paz Tá tranquilo Pegado um pouquinho de vento aí, mas Daquele pico Tocada a mão Tocada a mão Tocada a mão Tocada a mão Agua envolvente, moleque Chavoso O som vai pra direita Vai também Vem Vamos ver como é que tá aqui o sistema Hehehehe Chою O que é isso? Aquele doidão é nós mesmo, vagabunda, aquele louco mesmo Louco mesmo, louco mesmo Sobe Louco Louco Não tem arrumar, não tem arrumar, não tem arrumar! Atenção né titia! Atenção na titia! Os dogues volta pra fora, caralho! É os dogs, rapaz Existe um rolê mais chave que esse Com alguém quebrado, tio O bagulho tá freando, hein Caralho, esse palavra, dinamina total O bagulho louco, o bagulho doido, o bagulho doido Deixa eu entrar pra direita E o bagulho tá explodindo, tio Tome logo esborboletado, natore Salve, salve, família, no Sempre tem um, né, pra estragar o A esborboletada Tranquilo, moleque, suave Salve, não entendi nada Isso mesmo, tio O bagulho doido Uma passadinha de leves aqui Vamos ver como é que tá aqui Essa daqui foi a primeira escola que nós passava, hein Caralho, como eu tinha vontade de fazer isso, hein, família Eu faço de naveira, tio Junto com vocês Quem quer passar nessa porta da sua escola aí Desse jeito O bagulho é mó Deurótico, né, tio Deurótica Ai, caralho Bora, porra Estudar, caralho Caralho Eeeeh, filha pula, tio Os caras pulam, mano E o bagulho ainda tá com patinho ainda Imagina quando fizer o escape mesmo Bagulho explodido, estourado É nóis, Zona Leste, tamo junto E aí, rapaziada Tranquilidade máxima Me desculpem aí É, tá na correria dos vídeos É que realmente, mano O barraco tá me consumindo Tá ligado, tio Vou botar o microfone aqui O teu áudio deve ter ficado uma bosta, mano Mas tá suave Então, rapaziada Eu queria avisar pra vocês aí Que a correria tá grande Por causa do meu barraco, né Pra quem não sabe Do meu canal de Delivlog É O bagulho tem um barraquinho, né Chapa E Que eu tô fazendo Pra poder trabalhar mais pra vocês Poder gravar mais Os conteúdos diferentes Tá ligado, tio Consegui editar melhor Subi a internet Subi os vídeos mais rápido Entendeu, tio Então Então me pedoem aí Certo? Porque É isso, tio O bagulho O microfone já tá pra aqui Tá pu Mas, mano Deixa o likeão aí Demorou, rapaziada? Vou encostar ali Que eu vou ver esse microfone Que aí tem a segunda parte, mano Tá ligado, rapaziada?